DJ Jonas, aqui você encontra as melhores produções O tempo se passou, mas em mim ficou Mostra os dias que o tempo não consegue apagar Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz e do sonho de amor Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino fez de nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Tanto tempo se passou Mas em mim ficou Mostra os dias que o tempo não consegue apagar Vale a pena lembrar do acaso Que uma noite nos deixou juntinhos Sem medo de ser feliz e do sonho de amor Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino fez de nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Coração no peito a te chamar Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro Coração no peito a te chamar Poderia estar contigo, mas eu sei Que o destino fez de nós Caminhos diferentes, só saudade e nada mais Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Posso esperar Não importa o tempo que passa DJ Jonas Nossa, que saudade E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Não importa o tempo que passa Amor que vai É saudade que vem Quando conheci você Logo que apaixonei Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Um beijo e não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor DJ Jonas Você foi o meu primeiro amor Dá-lhe saudade Você foi o meu primeiro amor DJ Jonas Quando você chega numa festa E ouve o som do Rubi Ele é o todo poderoso Tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece Com vontade de dançar A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do Rubi Com o som do Rubi Rubi, Rubi Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, Rubi Tocando pra mim e pra ti Este é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do Rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o Kim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o Kim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o Kim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o Kim e gritando Rubi Kim Marques e Rubi Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Você trouxe a paz Que eu tanto queria Me deu razão pra viver Me fez amar outra vez Eu que tanto temia Eu tinha medo de sofrer Você acendeu Você acendeu em mim um desejo Mergulhei Fui fundo nesta paixão Agora eu te amo Isso não é segredo Mas tenho medo De perder meu lugar No seu coração Você trouxe a paz Que eu tanto queria Me deu razão Me deu razão pra viver Me fez amar outra vez Eu que tanto temia Eu que tanto temia Eu tinha medo de sofrer Você acendeu em mim Menina Quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Por isso Quando estou Quando estou Distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou Eu vou Dispreço Meu amor Eu vou Dispreço Meu amor Vou Dispreço Meu amor Pra te encontrar Eu vou Dispreço Meu amor Eu vou Dispreço Meu amor Vou Dispreço Meu amor Pra te encontrar Me diz Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher Ela me enganou e entregou o seu amor Amor de um qualquer Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher Com seu tibolo, ela já estava lá no cabaré Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber Daquela casa eu quero esquecer Quanto mais beijo, mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha flor Luciene, não me deixe, por favor Luciene, Luciene, minha flor Luciene, meu que eu, meu amor DJ Jonas Cardoso e seu pai João curtindo o som do passadão DJ Jonas Dá-lhe saudade Tive o frio na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar meu sonho E prendendo a cada passe e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando DJ Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Meu bem, quero dançar contigo Quero ser o seu amor, amante, amigo Quero desfilar ao seu lado Porque logo que eu lhe vi Fiquei amado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero Eu senti que é você Meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero ser seu namorado Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu lhe venero Eu senti que é você Meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Eu só quero um minuto de atenção Eu só quero um minuto de atenção Eu só quero um minuto de atenção Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém se o adependimento fizer meu bem Voltar Eu juro peitoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu DJ Jonas No comando do novíssimo Vanguard Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém se o adependimento fizer meu bem Voltar Eu juro peitoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu DJ Jonas Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu 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 Meu bem me disse Pediei Jonas Cardoso E guerreiro João Aí é diferença Você sente a cada música Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada Não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Não quis nem pra ver da minha mamadeira Contei pra mamãe, eu até caguejei Taca, que 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 ça que 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 a que 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 Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não quis nem saber da minha mamadeira, ontem pra mamãe eu até caguejei Pra quem ficou curtido, o meu coração agora está perdido Pra quem ficou curtido, o meu coração agora está perdido Pra quem ficou curtido, o meu coração agora está perdido DJ Jonas, no comando do novíssimo Vanguard Dá-lhe saudade! Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor, estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra que fez acabar Bandeira branca, não vem o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra que fez acabar Bandeira branca, não vem o papo DJ Jonas Cardoso e seu pai João, curtindo o som do Passadão Vamos parar de brigar, não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou todo no seu Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor, estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra que fez acabar Bandeira branca, não vem o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra que fez acabar Bandeira branca, não vem o papo DJ Jonas Cardoso e guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar, eu 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 sei te amar Fica o teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sem te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sem te amar Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor Pois as do coração Estou com raiva de mim Porque você me deixou Não sei o que fazer Perdi o meu grande amor O meu coração Não suporta a dor Está sofrendo muito Tão carente de amor Pois as do coração Estou com raiva de mim DJ Jonas No comando do novíssimo Vanguard Pra cima garoto Tão carente de amor Um pouco de amor Tão carent de amor Diz Jonas Cardoso E guerreiro João Aqui a diferença Você sente a cada música Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De hoje em diante Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero ficar Desprezado, humilhado Sofrendo assim Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado do meu coração Que amor e não é feliz Tampouco durou o nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez Fugir da solidão Diz pra mim o que fazer Meu amor Diz pra mim como esquecer você Música Música Meu amor Que bom que eu tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraça forte, meu bem Quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vai e vem Escondimos de amor e prazer Pedi Jonas Cardoso E Guerreiro João Aqui é a diferença Você sente a cada música Quero te escutar Sua voz macia Doce como o lar Teu sorriso lindo Para me dizer Que meu coração Sente o teu prazer Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Vem me dar carinho Teu sorriso lindo, para me dizer, que meu coração, sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho, nem me dar carinho, quero te amar. Produções e mixagens, tem ideia de jornalismo. Não acredito em mais nada, do que você diz, porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração, pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar, jurando amor pra mim. Mas não adianta, porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão, pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brincar comigo, lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez. Tchau, tchau amor, tchau amor e me despedir, de beijar pela segunda vez. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Vivo mais sem ter você. Vivo mais sem ter você. E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer. Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar. Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar. DJ Jonas. Dá-lhe saudade. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valer não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. DJ Jonas, no comando do novíssimo Vanguard. Pra cima, garoto! Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem onde foi que errei. Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. A tua volta é incerta. Mas deixarei. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar. Eu vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. Vinte zonas, levando até você as melhores traduções Pra cima, garoto! No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que lhe aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sabor Vivo em meu coração e é todinho meu Eu chamo Como eu achando Deus lhe agradeço Por ela me escutar Eu amo Como eu amo Deus lhe agradeço Por ela me amar No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que lhe aconteceu Sei que esse lindo romance tem um grande sabor Vivo em meu coração E é todinho meu Eu chamo Eu chamo Como eu amo Deus lhe agradeço Por ela me escutar Eu chamo 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 Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Sem você aqui é tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções Pra cima garoto Toda vez que eu olho pra você Sinto algo que meu coração Mas depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a revir É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão DJ Jonas Cardoso e seu pai João Curtindo o som do Passadão Pra cima garoto Toda vez que eu olho pra você Sinto algo que meu coração Mas depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a revir É sinal que estou apaixonada É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Louca paixão DJ Jonas Aqui você encontra as melhores produções E aí Você tem sua amada Você tem sua amada Outro E aí Você tem sua amada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL